E aí beleza galera, continuando aqui o Predador do PS3 Sim, dê ela que eu tenho todos os seus filmes de volta, mais eu sei tudo sobre essas armas especiais, gente Bem, isso é diferente, amor Você vem comigo, deixa eu mostrar o bagulho extra especial de D-Fronts Eles tão usando esse negócio de camuflagem pra tirar Eles só conseguiram fazer essa tecnologia graças ao que eles roubaram dos Predadores Que o Scarface deixou cair É, agora eles tem isso Matar ela primeiro Ah é, eu vou primeiro pegar meu bônus, né Pra não perder ele, ele foge King Willy Nossa, ela morreu Boa A burra não viu Perfeito Ah, tá saindo meu áudio Tava achando que não tava Vou matar eles ali De... na cabeça Ah, só percebeu e morreu A melhor arma do jogo Finalmente Agora que eu ouvi o áudio dela xingando Ah é, eu esqueci de pegar o... Detonador De energia Pulse Minis Vou vir por aqui porque tem uma câmera ali E ela é bem chata de se passar rápido Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Será que dá? Dá Eu não quero descer por isso Quase que a câmera me pegou Ok Minhas garotas me disseram que você estava me perguntando O que você acha que você era o meu tempo? Eu não acredito que eu realmente estou falando com o Baby Blue Isso é louco Olha, olha O que é Nuclecia me enviou Ela disse que você tem guardas em todo lugar E eu não acredito que você está me perguntando Eu vou estar aqui Eu vou estar aqui Você tem que ajudar O Diablo ele mesmo está me O que ele fez para mim Você não acredita Eu não acredito Eu não acredito Você não acredita Não se preocupe Acrecia Você está indo para o lugar certo Só relax E enjoy F*** 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 eu vou tomar um cuidado aqui essas daqui se me ver vão chamar todo mundo aí da game over deixa eu esperar a outra ir embora logo de primeira hello ali como eu falei que ela esqueceu de mim burra mesmo agora eu posso usar a camuflaire nossa, durante o set scene ela escorrendo hunting ground, easter eggs do predador hunting ground pelo menos esse jogo tem história né, nem hunting ground tem isso a mulher toda bugada a mulher toda bugada ela não viu um barulho desse ela não viu ah não, eu caí que merda ah não, eu só vou matá-la porque ela não me viu mas é uma burra, só falando assim ótimo destruir logo esse negócio aqui e depois matar é o rango eu peguei o bônus né só vamos vamos embora, só isso se eu ficar aqui eu morro se eu ficar aqui eu morro o negócio vai explodir ai sim sim se eu morro se eu morro holy shit o que eu morro ah muito ruim meu Deus eu estava começando a gostar disso tanto quanto você era algo que apenas cortou minha chameleon o pulso eletromagnético saiu toda a tecnologia e ele está aqui o demônio ele vai nos matar e eu nem consegui chegar o cloque está abaixo os elétricos estão abaixo nós não podemos projetar nossas ilusões puta, há algo fora agora elas não podem mais criar ilusões elas chamam essa roupa de roupa camaleão interessante deve ser algum derivado que eles criaram da camuflagem do predador é muita coisa interessante que eles botaram nesse jogo eu caí na água de novo e a água aqui é quadriculada mas é bonito pro PS2 vai com essa metralhadora vai com essa metralhadora eu não preciso matar elas então eu vaso simples vixi nossa, olha o rango andando todo torto tudo duro eu não atava isso nesse jogo não 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 É o cara! Você perdeu o enviado? Tenho clientes esperando em zonas de guerra ao todo o mundo, você moron! Tenho uma reputação! Eu não sei, alguém, alguma coisa, entrou o enviado o enviado, e eu não sei como ele matou tantas pessoas. Qual é que acha que ele pode me cair com isso? Eu quero sua cabeça em uma caixa! E como você, Baby Blue, você perdeu o enviado. Então, para isso, você vai perder um olho. E duas de suas mãos. Mas não foi minha culpa. Pegue os trôneos de trôneos para o depo agora. Talvez eu possa salvá-se algo desse malo! Ninguém me cair com mim. Ninguém! Você tem que ir para o enviado, e você vai para o enviado. Apenas relaxe, e você vai. Então é isso aí galera, foi esse episódio dessa parte aqui. Bem interessante. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, que é muito importante. Falou! Tchau! Tchau!